Música Caralho, DJ Jovece, assim eu não aguento, viu? Música Manapá, se levanta no pau sua puta, que doja ficar maluca Olha os amigos que te deixam teiguinha, pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca, vai! Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Toma leitada, leitada, toma leitada safada Toma leitada, leitada, toma leitada na cara safada Toma leitada, leitada, toma leitada safada Só pra aliviar o stress ela gosta que bota nela Cotanela Caralho, DJ D.O.Z.S. Assim eu não aguento, viu? Cotanela Toma leitada, leitada Toma leitada, leitada Toma leitada, leitada Toma leitada, leitada Só pra aliviar o estresse Ela gosta que bota nela Bota nela Bota nela